Põe uma butina, põe uma butina aí, cadu! Põe uma butina aí, mano! Pô, que eu tô com certeza! Pô, que eu tô comendo um trato com um igual, cara! Vai, caralho! Esse é a butina! É um malzinho lá, pessoal! É vídeo! Põe uma butina aí, cadu! Ó, o vídeo tá pegando perfeitamente, mano!